Que andava junto a mim Esta saudade Era me roda Coisa mais linda Do meu caminho Eu também sou Filho do divino Você é meu Deus me perdoou Compreendi Que está ferrado E não se deve morrer Por amor Vai, virada no terra Vamos lá Eu hoje vive Tanta só A malvada da morte Andou perto de mim Eu com meu carro Dei boqueira Numa brincadeira Quase grande Andava a boca Velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Esta saudade Era me roda Coisa mais linda Do meu caminho Eu também sou Filho do divino Vou ser menino Deus me perdoou Compreendi Que estava errado E não se deve morrer Esta saudade Era me roda Mas não se deve morrer 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 E não se deve morrer Eu tenho o ar E você não vem Sozinho a esperar Eu vivo A chorar Naquela tarde fria Nosso amor Começou Tudo era tão lindo De repente Tudo acabou Dizem que eu amo O mundo Dizem que só Me eu sou em amor Pois quando a dor Não está perto Sinto uma grande dor Que antes que te pedi Que o nosso amor Não tivesse fim Pois o medo Era muito grande Que tudo terminasse assim O tempo vai E você Não vem Sozinho a esperar Eu vivo A chorar Naquela tarde fria Nosso amor Começou Tudo era tão lindo De repente Tudo acabou Dizem que eu amo E você Dizem que eu sou em amor E eu sou em amor Pois quando a dor Não está perto Sim, uma grande dor Tanto que me perdi Que nosso amor não tivesse fim Mas o medo era muito grande Que tudo terminasse assim Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu me saí com você Para me falar meu nome Quando eu pensei um beijinho A palavra me enviou A neve perdi minha voz Fiquei sem saber do que falar Tudo que eu tinha que dizer Eu disse apenas com o olhar Foi minha primeira vez Por isso eu não soube libertar E peço que me convidas Verdade a minha timidez Isso é tão natural Agora eu não sei O que eu, ah, oh, 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 oh Eu... Fui...